Seja bem-vinda a mais uma aula do Vem da Mais Mesa Aposta, que é uma aula muito especial e nós vamos falar sobre nome e logo. E é algo muito importante no negócio e, quiçá, no negócio digital. Se você está querendo começar o seu próprio negócio, nós vamos falar de roupa de mesa e mesa aposta, mas isso você pode aplicar em qualquer negócio. Se você quer começar o seu próprio negócio, é muito bom que você comece com o pé direito. Comece com o pé direito. Para começar com o pé direito, a primeira coisa não é o nome ou a logo. A primeira coisa é saber exatamente o que você quer vender. Então, antes de você dar o seu nome e fazer a sua logo, você tem que ter clareza naquilo que você vai oferecer. Qual é o seu serviço? Qual é o seu negócio? Então, muitas vezes eu recebo perguntas do tipo, o meu nome está bom? A minha logo está boa? Mas fica difícil avaliar se eu não sei exatamente o que você oferece, o que você vende. Então, falar para mim que você vende. Ah, eu tenho um ateliê que faz de tudo. Olha só, quem faz tudo não faz nada. Quem vende para todo mundo não vende para ninguém. Então, ateliê, ateliê da Ana, ateliê da Maria, ateliê amor, ateliê... Qualquer coisa que vem com esse nome, encabeçado com esse nome, ateliê, é uma coisa muito abrangente. Se você for no Facebook ou no Instagram, fizer uma busca por ateliê, vai aparecer milhares de ateliês. Então, ateliê de tudo que é tipo. Da Ana, da Beatriz, da Rita, da Maria, da Vanessa, da Raquel, da Beth, da Priscila. E para cada pessoa tem mais 25 mil ateliê. Ateliê da Ana tem 25 mil. Ateliê da Maria tem mais 25 mil. Então, o que acontece quando você usa o nome ateliê? Você generaliza o teu negócio e você fica no meio de uma multidão que usa mais ou menos o mesmo nome que você. E fica difícil das pessoas te acharem dessa forma. Por quê? Porque não é específico, não é direto, é subjetivo, é vago. Então, se você é de cara, já tem aí no seu nome ateliê, vale a pena repensar, tá? Vale a pena repensar. Ah, Valesca, mas eu faço um pouco de tudo mesmo. Bom, para você que faz um pouco de tudo mesmo, eu vou te direcionar, olha, você precisa lapidar o seu negócio, tá? Porque se a gente faz de tudo, a gente tem que comunicar de várias formas diferentes com vários tipos de público. E já é difícil comunicar com um, você imagina comunicar com vários, tá? Então, vale a pena você querer lapidar. Eu sei que a maioria de vocês é mega apegada. Apegada ao que, ao um pouco de tudo que faz. Só que para fazer negócio e para fazer bem feito, a gente não pode fazer um pouco de tudo. A gente tem que ser expert em uma coisa. Quando você é expert em uma coisa, fica mais fácil ter um nome, fica mais fácil ter uma logo, que é um desenho que chama a atenção para o teu negócio. Fica mais fácil se destacar na multidão, porque você não vai ser mais um ateliê subjetivo no meio de um monte de ateliê. Você vai ser a pessoa que faz aquilo mega bem feito. E fica muito mais fácil de ganhar dinheiro. Ah, mas aí o público não fica pequenininho? Não, o público não fica pequenininho. O público fica direcionado. Só vai vir a você quem de fato te interessa. Quem não te interessa não vai vir. Porque não adianta nada você ter uma loja numa rua mega movimentada, se 99% das pessoas que passam na frente daquela loja não se interessam pelo que você vende. É a mesma coisa de você montar uma churrascaria de primeira numa rua onde só tem vegetariano e vegano. Não tem sentido. Aí você fala, não, mas passa 500 mil pessoas ali. Tá, mas das 500 mil pessoas, dois são vegetarianos e veganos, o resto não. Então não tem sentido. Quanto mais específica você for, mais você vai atrair o teu público certo, o teu público ideal. Então o teu nome, ele tem que comunicar de forma direta. Então quando você usa ateliê, ateliê, então vamos supor que eu colocasse ateliê da Valesca ou ateliê Valesca. Eu me coloco no meio de uma multidão de pessoas que fazem um pouco de tudo, mais do mesmo. Ninguém é especialista de nada. É como se fosse meio que uma 25 de março. As pessoas que entram ali estão procurando só quem cobra menos. Você está disputando na unha cliente de qualidade bem inferior. E provavelmente não é isso que você quer. Você quer ter um nome que atraia o seu cliente ideal. O seu cliente ideal. Não uma pessoa que vai comprar por uma oportunidade imperdível. E aí ele vai escolher entre você e todos os ateliês da Maria que tem naquele Instagram ou Facebook. Então a primeira coisa importante para você saber é ter clareza do que você vende. O que eu vendo? Eu vendo roupa de mesa? Eu vendo curso? Eu vendo roupa de mesa mais roupa de copa? Então eu vendo pano de prato, luva térmica e utensílios para cobrir as coisas na cozinha. Eu vendo roupa de mesa e louça. Não, eu só vendo roupa de mesa. Eu vendo roupa de mesa e crochê para mesa. Você tem que ser específica. Ah, Valência, eu vendo roupa de mesa, crochê para mesa, mas eu faço uns tapetes também. Você entende como uma coisa não conversa com a outra? Você tem que ser específica. Tá? Porque senão você vai comunicar com pessoas diferentes. Clareza no que você quer vender. Primeira coisa. Segunda coisa. O seu nome, ele tem que ser único. E é difícil hoje ter um nome único. Porque a maioria das pessoas comparam o nome dos outros com o seu. Então, porque vê muito ateliê de fulana, ateliê de ciclana, ateliê de beltrana, acha que tem que pôr o seu nome de ateliê da Bete também. E não. Quando o seu nome é único, ele passa a ser inconfundível. Se você é ateliê da Maria, e você fala para mim, ó, entra no meu Instagram, eu sou ateliê da Maria, arroba ateliê da Maria. Entra lá. Quando eu puxar o teu nome, eu vou ver um monte de ateliês da Maria, de várias formas. Ateliê ponto da Maria, ateliê da Maria direto, ateliê underline da Maria, ateliê da underline Maria, ateliê da Maria, ateliê da Maria com H, entendeu? Tudo isso confunde a cabeça do seu possível cliente. Ele não vai lembrar que você é a Maria underline e que usa o H no final. Ele não vai lembrar disso. Por isso, o teu nome tem que ser único. E ele tem que ser simples, direto ao ponto. Como direto ao ponto? Direto ao ponto é sem underline, sem ponto, sem traço, curto, direto. Tá? Direto. Porque quando você começa a colocar underline, gente, 99% das pessoas que vão procurar não vão lembrar onde está o underline do nome. As pessoas não vão lembrar onde está. Porque tem gente que põe assim, ó. Ateliê ponto da ponto Maria ponto decor. Gente, não tem como você lembrar dessa pessoa. A não ser que você seja uma cliente fiel, amiga de tempos, tudo bem. Mas na maioria das vezes isso não acontece. Então, simplifique. Simplifique. É verdade, viu? Tem um monte. Simplifique. Eu tenho visto algumas, é assim. Eu vou usar o Ateliê da Maria como exemplo, tá bom? Ateliê ponto da Maria underline 1. Se tem o 1 é porque tem o 2, o 3 e o 4, é isso? Quem é que vai lembrar? Ateliê da Maria 1923. Você entende? Como é que as pessoas vão te achar? Então, primeira coisa, saber exatamente o que você quer vender. Segunda coisa, não ser genérica, ser específica. Não ser igual a todo mundo, ser única. Tá? Então, você pode até cortar o Ateliê. Corta o Ateliê, se você quiser. Eu acho uma boa. Porque Ateliê dá uma visão de... Ateliê pode ser muita coisa. Pode ser Ateliê de costura de roupa. Pode ser Ateliê de pintura. Ateliê de artesanato de forma geral. Ateliê de scrapbooking. Ateliê é muito subjetivo. Ateliê de moda masculina. Ateliê de moda infantil. Ateliê é muito subjetivo. Tá? Então, na minha opinião, você pode melhorar o seu nome. Ou cortando o Ateliê, ou especificando. Especificando. Ok? Primeira coisa. Segunda coisa. É... Que seja em português. Você mora onde? Nos Estados Unidos? Na França? Na Itália? Em português. As pessoas têm dificuldade em ler português? Vai ler nome em inglês? Com H, N, H, K, Y e W. Fica difícil para as pessoas te acharem. Então, simplifique. Tá? Simplifique. É... Curto, sem underline, firulas e tudo mais. Sem números, por favor. Em português. É... Agora, presta atenção aqui no que eu vou te falar. Vamos supor que você não coloque Ateliê. Vamos supor. Tá? Porque não é assim. Eu não tô falando pra você não colocar. Tô falando que se você for colocar, você tem que ser específica. Ateliê de quê? Seja específica. Vamos supor que você não coloque o Ateliê. Você... No seu nome, você tem que ser direta. Ok? Aí a pessoa coloca lá... É... Ó... Tem uma aqui que... Eu peguei uns exemplos aqui pra dar pra você. Tem uma aqui... Ó... Eu não sei se essa daqui é minha aluna, porque eu fui lá nas perguntas e peguei todas as perguntas pra poder fazer a aula em cima das perguntas. Tá bom? Então, tem uma aqui que chama-se Mesa Chique. A Mesa Chique tá aqui? Se a Mesa Chique tá aqui, fala que tá aqui, porque eu vou falar de você. Vou falar do teu... Do teu... Do teu nome. Vou falar de alguns nomes aqui. Mesa Chique. Mesa Chique já é muito direto. Muito direto. É mesa e é chique. Se é mesa e é chique, não pode vender futilidades. Não pode vender tapete de banheiro, entendeu? Tem que ser direto. Você tem que... O que você faz tem que ter a ver com o teu nome. Mesa Chique. Se é mesa Chique, não pode vender... É... O que mais? Pano de prato. Porque não conversa. Quem deveria vender pano de prato? É quem trabalha com copa e cozinha. Copa e cozinha. A Mesa Chique não precisa, não deve vender pano de prato, luva térmica. Porque não conversa com o próprio nome. Só que é um nome direto. Pá! Na bucha. Mas eu tô desconfiada. Mesa Chique, presta atenção. Que deve ter muitas mesas chiques na internet. Vale a pena você entrar e fazer uma busca, tá? É... Pra dar uma averiguada nisso. Porque se o seu nome, apesar de ser bom, ele é usado por muitas pessoas, ele cai naquele descrédito de quando alguém vai te procurar, achar todas as outras e de repente entrar num outro que não é o seu. Entende? Então, Mesa Chique é muito direto. Muito direto. E aqui não tá falando que é ateliê, não tá falando o nome da pessoa, não tem underline, não tem arroba, não tem número. É pá! Na cara. Tá ótimo. Mas eu tô desconfiada que o Mesa Chique aqui deve ter variações. Ah, Valesca, é Mesa Chique com Q, U, E. E o que eu vi é Mesa Chique com K. Gente, presta atenção. O fato de mudar uma letra não muda nada. Não muda nada. Se tem Mesa Chique de 10 formas diferentes, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Ah, não. O meu Mesa Chique tem um ponto entre o Mesa e o Chique. Piorou. Piorou. Você colocou mais um problema pra pessoa lembrar de você. Entendeu? Então, olha só. Quando você for escolher um nome, a primeira coisa que você tem que fazer é entrar no Facebook e no Instagram e fazer uma busca nos nomes parecidos ou iguais ao seu. Então, primeiro ou os iguais. Mas vai aparecer os parecidos, os semelhantes. Quais são os semelhantes? São aqueles que são o mesmo nome com alguma variação. Qual variação? Uma underline, um número, um H, uma letra mais. Tudo isso é considerado a mesma coisa. Se tem nomes que são semelhantes ao seu, mude o seu nome. Não use o nome que todo mundo está usando. Ah, mas eu gostei tanto. Fala tanto comigo. Meu bem, você quer vender ou quer casar com o teu nome? Entende? Porque se você ficar apegada, você vai correr o risco de disputar a mesma cliente com várias concorrentes. E pior, muitas vezes você vai entregar a sua cliente para o concorrente mais forte. Porque se ela se confundir, na hora dela escolher com quem ela vai comprar, ela vai comprar com quem tem mais vitrine, vende mais, tem mais tempo de mercado. E ela vai achar a tua concorrente por culpa sua. Porque você tem um underline, um Y e um L a mais no teu nome, só para diferenciar da tua concorrente, que te ferrou. Porque quando ela for lá digitar de forma simples, a primeira que vai aparecer é a tua concorrente. Entendeu? Então não caia nessa besteira de que, não, olha, o meu é mesa chique, mas tem um ponto e um K. Vai cair lá na sua amiga. E você vai entregar a sua cliente lá para a tua amiga e não vai poder fazer nada. Então antes de você definir o seu nome, faz uma pesquisa no Facebook e no Instagram. E no Google. Dá um Google lá e vê se esse nome não tem outro parecido, similar. Entendeu? Se tiver, você já se desapega. Desapega, amiga. E já parte para outra. Ah, Valesca, eu achei um nome e o nome é show de bola. E pronto, vai ser esse nome. Vou... O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que registrar esse nome agora? Olha só. Você também tem que fazer uma pesquisa em marcas e patentes, no registro de marcas e patentes. Mas quando é que você faz essa pesquisa? Quando você já, de fato, já está ganhando dinheiro. O seu negócio vai virar negócio de verdade. Não é no começo. Você não registra o seu nome assim que você teve a ideia de ter o nome. Você não faz isso. Por quê? Porque você precisa saber se o teu negócio vai virar. A gente começa o negócio no Facebook e no Instagram de forma informal. Você começa ali fazendo. Até porque dali para um ano, às vezes até o nome muda. Por que o nome muda? Porque conforme você vai trabalhando, você vai tendo mais clareza do que você vai fazer para quem você vai vender. E às vezes o nome passa a ter... Você passa a querer outro nome para dar mais sentido ao que você faz. Então, o nome e a logo, ele sofre alterações no decorrer de um, dois anos. Por isso que você não tem que registrar o seu nome e a sua logo de cara. Porque ele vai sofrer alterações. E olha, deixa eu te contar uma coisa. Quando você entra com o processo de registro, você paga, paga caro, demora para sair, demora para sair. E uma vez que você registra aquele nome, você é obrigado a registrar também a logo, o desenho. E se você mudar a logo ou o nome no processo, você tem que pagar de novo e entrar com um novo processo. Você gasta muito dinheiro. Então, olha só. Ah, descobri o nome da minha vida. Vou registrar agora. Não faça isso. Você vai perder dinheiro. Porque se daqui a seis meses você decidir que vai mudar o nome, porque o negócio tomou outro rumo, você perdeu aquele dinheiro. Perdeu tempo. Perdeu um monte de coisa. Contratou alguém para fazer a logo, perdeu o dinheiro daquilo também. Não faça isso. Vai registrar nome e logo lá na frente. Daqui um ano, dois anos. Até porque vai mudar. Ouve o que eu estou falando. Vai mudar. Vai melhorar. Vai simplificar. Você vai vendo que conforme vai passando o tempo, você vai entendendo mais do seu próprio negócio. E isso vai fazendo com que a sua comunicação fique cada dia mais clara. E às vezes isso repercute no seu nome e na sua logo. Tá bom? Então, quando é que você vai registrar? Ah, meu bem. Depois de um ano, dois anos de negócio já caminhando e crescendo. Até lá não tem necessidade nenhuma. Nenhuma de você fazer nenhum tipo de ação jurídica para proteger o seu nome. Você não tem nem CNPJ. Vai proteger o nome para quê? Tá? Ó, vou falar... Crisiane, eu vou falar disso, tá? Eu vou finalizar com essa parte aí. Falando do próprio nome. Tá bom? Vocês entenderam? Então, olha só. Eu dei o exemplo da mesa chique. Agora, tem aqui, ó. Ateliê Neidinha. Ateliê Neidinha. É uma moça lá do meu Telegram. Provavelmente não é minha aluna. Ela colocou lá, ela pôs uma dúvida lá. Ateliê Neidinha. Ateliê Novaes. São dois ateliês de pessoas, mulheres, lá do meu Telegram. Tá? Aí também tem... Bom, esse é o que eu falo depois. Ateliê Neidinha. Ateliê Novaes. Ateliê de quê? Vem de o quê? Pra quem? Entende como fica subjetivo? Então, não pode ser... Não pode ser assim, tão simples. Sem contar que ateliê Neidinha pode ser até único. Pode ser até único. E se for único, já é uma vantagem. Mas ateliê da Neide deve ter um monte. Ateliê Novaes. Pode ser até único. Mas eu acho que não é. Porque eu já vi outros ateliês Novaes. Tá? Mas não é específico. Que tipo de cliente você vai atrair se o seu nome não é específico? Pra você pode ter clareza. Mas não tem clareza pra maioria das pessoas. Pode ser ateliê de roupa de cama, de roupa de mesa, de tricô, crochê, de patchwork, de scrapbooking. Pode ser ateliê de pintura, pintura tinta óleo. Entendeu? Ateliê do quê? Isso vai te prejudicar. Tem que ser específico. Eu não tô falando que é ruim, que é feio ou que é bonito. Tô falando que tem que ser específico. Tá? Aí tem aqui um muito interessante. Tem Cida Nunes roupa de mesa decor. Ó, esse tá muito bom. Primeiro que ela usa algo diferente. Ela usa o próprio nome. Ou seja, ela chama a atenção pra quem tá por trás do produto. E hoje em dia, existe uma tendência muito grande das pessoas não comprarem de marcas. E sim comprarem das pessoas que estão por trás do produto. Por isso é importante você aparecer. Você mostrar quem você é. Você comunicar com as pessoas que estão aí do outro lado. Por exemplo, as pessoas não compram roupa de mesa da Divino Arranjo por causa da Divino Arranjo. As pessoas compram a roupa de mesa da Divino Arranjo por causa da Valesca. É a Valesca da Divino Arranjo. É a Valesca do Vem Dar Mais Mesa Posta. Entende? Tem sempre alguém por trás do negócio. E quando você vê que tem um ser humano por trás do negócio, isso humaniza o atendimento, humaniza o relacionamento. E as pessoas hoje em que querem se relacionar. Elas não querem só fazer uma compra. Elas querem trocar. Então, quando você traz pra dentro do teu negócio, por exemplo, o teu nome, sendo ele um nome forte, tem isso também, tá? Sendo ele um nome forte, você fortalece a sua marca. Mas quando você fortalece a tua marca, você tem que ter valores. Não pode ser só uma Cida Nunes qualquer. Tem que ser a Cida Nunes. O nome tem que estar compatível com o que ela, com os valores dela. Com os valores dela. E ela vai atrair clientes relacionadas com os valores que ela acredita. Isso é muito poderoso. Então, ó, Cida Nunes roupa de mesa, tá show de bola. Só que aí ela deu uma escorregada. Ela colocou ponto decor. Tá errado? Não tá errado. Na minha opinião, tirando ponto, já melhoraria. Mas não precisa ter o decor. Porque ela já foi específica. Roupa de mesa já é pra decorar a mesa. Você não precisa ser redundante na sua marca. Entende? Ela já foi específica. Cida Nunes roupa de mesa. Especificou. Especificou. Tá lindo. Tá forte. Tá falando quem ela é. Tá direcionando. Não precisa de ponto, porque o ponto é um problema. E não precisa do decor, porque o roupa de mesa já é decorativo. Você viu como que não é difícil? É só a gente começar a pensar? Ah, então Cida Nunes, teu nome é show de bola. É forte. Tem poder nesse nome. Mas eu, se fosse te dar uma dica, tiraria o ponto decor. Tá bom? Ah, Valesca, eu pus o ponto decor porque já tem uma Cida Nunes roupa de mesa. Vamos supor. Então, miga, desapega e muda de nome. Se já tem alguém usando, desapega e muda de nome. Não vai dar esse, fazer esse puxadinho. Quando você faz um puxadinho no seu nome, só pra diferenciar de uma que já existe, você tá condenando a sua marca. Você tá condenando. Se essa pessoa tem algum nível de expressividade nas redes sociais, você vai entregar as suas clientes pra ela. Tá bom? Então, só pra você entender que quando você trabalha um nome forte, você gera muito mais autoridade pro teu próprio negócio. Só que tem que ter essa sacada. O nome tem que ser um nome forte, um nome curto. Nada de aqueles nomes mega compridos, que enrola a língua pra falar. Tem que ser uma coisa pá e específica. Mesa posta, roupa de mesa, table decor, né? Ah, mas eu vendo louça. É, table decor. Table decor é tudo que vai na mesa. Roupa de mesa, louça, itens decorativos. Tem gente misturando mesa posta com table decor. Colocando mesa decor. Gente, isso não existe. Você pode até criar um slogan, mas essa palavra mesa decor não existe. Tá? Tá errado eu colocar na minha logo? Não, não tá errada no meu nome. Não, não tá errado. Mas ele meio que não faz sentido. Porque já existe uma palavra específica pra isso que é table decor. Então, olha só. Você pode vender roupa de mesa. Você pode vender itens de mesa posta. Ou você pode vender tudo sobre table decor. Você tem que escolher o que você vai vender. Tá bom? Só que o que você vai colocar no teu nome tem que condizer com aquilo que você faz. Com aquilo que você faz. Você não pode colocar table decor e vender tapete de crochê. Não tem a ver. Não tem a ver. Não tô falando mal do tapete de crochê. Tô falando que não tem a ver. O tapete de crochê, ele vai pro artesanato mesmo. Pro artesanato raiz. E aí, pro tapete de crochê, talvez, é crochê chique, né? É tudo de crochê, tudo sobre crochê, vivendo do crochê. São nomes que são pertinentes àquilo que você faz. Artesanato do crochê. Porque também tem que ser direto. Entende? Decorando com crochê. Gente, dá pra fazer milhares de nomes. E nomes únicos. Tá bom? Ah, vou falar de mais um aqui, ó. Ó, de mais dois, tá? Aqui de nome. Depois a gente passa pra logo. Tem aqui, ó. Ateliê Pano Pra Manga Underline MS. Ó. Ateliê Pano Pra Manga. Não é ruim, é bom. Ateliê Pano Pra Manga. Só que, Ateliê Pano Pra Manga, você vende o quê? Porque aqui não tá falando. Ateliê Pano Pra Manga, você vende o quê? Tem que falar isso aqui. Porque quando eu leio Ateliê Pano Pra Manga, eu entendo que é um ateliê de corte e costura comum. De que faz conserto, que bota zíper, faz bainha. É isso que eu vejo quando eu leio Ateliê Pano Pra Manga. O nome não é ruim. Mas se você vende outra coisa, você deve dar uma lapidada. Porque quando eu vejo esse nome, o que ele me comunica é que você é um ateliê que faz um pouquinho de tudo. Costura, faz bainha, põe prega, diminui a cintura. Tá? Agora, esse underline MS é completamente desnecessário. Ele só complicou o teu nome. As pessoas provavelmente vão ter dificuldade de te achar. Tá bom? O último das análises. Só pra você... Eu vou fazer uma análise pra você pegar o que eu tô fazendo e colocar no teu... No teu nome. Sentar com o teu nome e... Depois você volta nessa live, assiste de novo. E com a caneta na mão, você vai anotando e bota os seus nomes do lado. E vai criando. Essa daqui eu acho que é minha aluna. Chama Fabi Roupa de Casa. Fabi Roupa de Casa. Fabi usou o nome. Bacana. Roupa de Casa foi bem específica. Tá ótimo. Mas aí fica a pergunta. Quando eu vejo Fabi Roupa de Casa, se você, Fabi, só vende roupa de mesa, o nome tá errado. Entende? Porque roupa de casa... O que é roupa de casa? É roupa de mesa, é... Copa, cozinha, banho, cama... Roupa de mesa... Roupa de casa é isso, não é? Então, Fabi, eu acho que você é minha aluna. O teu nome tá show. Mas ele só pode ser esse nome se você vende tudo de roupa de casa. Se não, ele tá fora. Se não, eu vou procurar lá a Fabi Roupa de... Eu vou digitar lá Roupa de Casa. Vou achar a Fabi, vou querer comprar lençol. E a Fabi não vende lençol. Ela vende roupa de mesa. Você entende como não tem coerência? Então, se a Fabi Roupa de Casa só vende roupa de mesa, não é roupa de casa. É roupa de mesa. Ah, Valesca, eu vendo tudo de roupa de mesa, mas copa. Então, não seria interessante fazer Fabi, copa e cozinha? Porque daí dá até pra você vender louça. Você entende como você tem que comunicar no seu nome? No seu nome. Aquilo que você faz com clareza. Preciosa roupa de mesa já tem, viu? Só pra você saber aqui, tá? Tem que pesquisar, tá? Tem que pesquisar. Mas preciosa tem um monte. Os nomes que vêm na tua cabeça de cara, geralmente tem. Tá? Porque não é só você que pensou isso. Muita gente pensou. Então, com relação a nome, todo mundo entendeu como é que funciona? Todo mundo entendeu? Cante-se. Ó, cante-se. Cante-se não é um nome que você fala ou lê de forma clara. Talvez se você lapidasse o cante-se, ficaria mais fácil, tá? Ele é um nome muito bonito. Mas eu daria uma lapidada. A não ser que você entre com um marketing muito forte em cima do nome, ele vai pegar. Mas de cara, ele é um nome de pronúncia difícil. E quando a gente tem dificuldade de pronunciar, a gente também tem dificuldade de escrever. A gente não pode não levar em consideração que as pessoas têm dificuldade em ler e escrever de uma forma geral. Quando tem algumas características no nome que não são habituais, quando a gente vai lá procurar, fica difícil de achar. Tá bom? Ah, deixa eu falar uma coisa. Se você já é do mercado, já tem um nome, não importa se seu nome é Ateliê da Rosinha e você já vende muito, a galera já te conhece, não mude nada. Não mude nada. Se você já está no mercado e tem um nome que você, agora, ouvindo isso, achou que era duvidoso, mas você já tem audiência, você já vende muito, não mude nada. Tudo isso que eu tô falando é pra quem tá começando agora, pra de fato começar com o pé direito e não competir com você, por exemplo, que já vende muito. Entendeu? Porque você que não tá vendendo nada e você que tá vendendo muito, não tem como comparar uma coisa com a outra. Não tem como comparar o Ateliê da Maria, que tá nascendo agora, com o Ateliê da Maria, que tem 100 mil seguidores, que começou em 2012. Quando ela começou, ela foi única. Entende? Não tem como comparar. Agora, você não vai querer botar o mesmo nome do Ateliê da Maria, que já tem 100 mil seguidores? Colocando um underline e o número 1, achando que você vai se diferenciar dela. Não tem comparação. A única coisa que vai acontecer é que as pessoas, quando as pessoas procurarem o Ateliê da Maria, elas vão achar essa outra de 100 mil seguidores e vão comprar dela. E não de você. Então, pra quem tá começando agora, você tem que colocar isso em prática pra quem tá começando agora. Pra quem já tá estabelecido no mercado, não mexa em nada. Se o seu time já está ganhando, meu bem, continua. Tá bom? Cássia, eu acho que eu já falei sobre esse nome, tá? Esse nome não é um nome legal de você colocar por N motivos, tá? Esse nome dá muita polêmica. Eu acho que eu já tinha falado isso pra você, tá bom? Mas tudo é questão. Ninguém é obrigado a colocar o nome que a gente fala. Você põe o nome que você quer. Tá? Existem nomes polêmicos, né? Teve uma aluna um dia que colocou chutando a mesa ou virando a mesa. Virando a mesa. Então, o que que um nome virando a mesa conversa? O que que ele fala? Ele fala de rebeldia. Ele fala de... Vai todo mundo se ferrar. É isso que você quer comunicar pra tua cliente. Entendeu? Você não... Quando com a mesa posta, o que que você quer trazer? Não é harmonia, paz, amor? Quando você bota um nome virando a mesa, você remete a uma coisa completamente contrária. A não ser que a linha de roupa de mesa dela fosse uma linha super rock'n'roll. Sabe assim? Uá! Tudo bem. Mas não era. Porque era uma senhora que fazia as coisas lá tudo com bordadinho, com coraçãozinho. Tudo no capricho. E não combina o nome com o que a pessoa faz. Aí a gente orientou. Eu orientei lá dentro. Que virando a mesa, não era um nome adequado para os valores que ela tinha. Então o seu nome, o seu nome, não pode comunicar um valor diferente do seu. Tá bom? Não pode. Vamos lá. De casa, roupa de mesa já tem, viu? De casa tem um monte. Tá? Mas ó, vou voltar a falar. E agora é para encerrar a parte de nome. Procurem. Façam pesquisa no Facebook, no Instagram e no Google. Tá? Pronto. Em vez de vocês mandarem um monte de coisa aqui para mim, a hora que terminar aqui vai fazer pesquisa. Eu acho que isso é a melhor coisa para você. Pesquisa lá. Pesquisa lá no Facebook. E volta e assiste essa aula de novo para você ter clareza no que eu te falei. Tá bom? Agora vamos para o logo. Então primeiro você tem que escolher o nome. Uma vez que você escolheu o seu nome, já pesquisou, já viu que não tem nome igual, já definiu. Você consegue entender que o teu nome comunica exatamente aquilo que você faz. Não é um nome polêmico. Não é um nome que vai te trazer problema. É... Entendeu? Ó, a Cássia tá perguntando aqui sobre tem como pelo menos ter anjo no nome? Cássia, presta atenção. É... O seu nome é você que escolhe. Ele pode ter qualquer coisa no nome. Mas você precisa entender que se não fizer sentido com aquilo que você tá trabalhando, com aquilo que você tá oferecendo, não tem por que ter. Então se você conseguir... É... Você tem que equalizar. Tem que equalizar. E assim ó... Tem que ter a ver com a sua história também, viu? Você tem que contar a sua história através do nome. Mas ele não pode ser um nome que não comunica o que você vende. Se você não conseguir fazer isso no nome, você compromete o marketing do seu negócio. E marketing é vida. Entende? Quando você vai fazer marketing do seu negócio, e isso eu ensino dentro do Venda Mais Mesa Posta, eu ensino isso dentro do Venda Mais Mesa Posta, quando você vai fazer o marketing, você vai comunicar as pessoas através do seu nome e da sua logo. Se o seu nome fala uma coisa, se a sua logo fala outra, a vitrine do seu Instagram e Facebook outra, como que você faz marketing em cima? Não tem sentido. Tudo tem que conversar. Tá bom? Por isso que não é uma coisa que você faz em cinco minutos. Por isso que você demora uns dois anos pra de fato fechar um nome e uma logo. E por isso que você não tem que gastar uma fortuna no começo e nem tão pouco ficar registrando o nome que você acabou de inventar na tua cabeça. E na sua cabeça só tem você, mas na verdade quando você puxa no Facebook e no Instagram tem 25 mil pessoas. Entendeu? 25 mil pessoas, tá? Olha lá ó, Vinícius. Infelizmente vou ter que mudar o meu. Ó, é bom mudar no começo. No começo é bom mudar. Pessoal, se você daqui dois anos descobre que o teu nome não comunica nada e já fez tudo e gastou um dinheiro e não emplacou, e aí você vai ter que mudar daqui dois anos. É muito ruim isso. Então, né? Céu em casa, mesa posta. Ó, lindo isso. Muito bonito. Tá? Dá pra trabalhar, é um nome bacana. Vamos lá agora, tá? Vamos lá agora, tá? Vamos lá agora. Ah, gente. Deixa eu falar uma coisa aqui, ó. Nomes que lembram, né? Fazem conotação religiosa. Quando você coloca nomes com conotação religiosa, você nicha demais o mercado, né? Eu tenho uma aluna que ela tem um nome chamado Aliança Mesa Posta, mas ela deu uma lapidada. Então, Aliança Mesa Posta lembra muito uma conotação evangélica. E aí eu questionei, perguntei pra ela, eu falei, escuta. E aí o símbolo, né, a logo dela é uma asa tipo de anjo, como, lembrando assim as asas do, do, da, como é que chama aquela urna da, da Arca da Aliança. Sabe? É uma asa que lembra as asas que vai em cima da Arca da Aliança. E aí eu questionei, falei, tá bom, Aliança Mesa Posta, mas você vai vender só pra evangélico? Né? Aí tem a... Porque se for vender só pra evangélico, faz todo sentido. Quando você nicha demais, você segmenta demais, você corre o risco de vender só pra um tipo de público. Shalom Mesa Posta. Vai vender só pra judeu? Entendeu? Que mais? Shekinah Mesa Posta. Vai vender só pra pentecostal? Você entende? Eu não tô falando que tá errado. Eu tô falando que quando você usa um nome muito religiosamente falando, muito direcionado, por mais significado que aquilo tenha pra você, você acaba subnichando muito pra aquele tipo de público. Então, se eu não sou religiosa, se eu não sou evangélica, se eu sou de qualquer outro tipo de fé, eu nem entro. Porque eu vou achar que tudo ali é isso. Por isso que o nome é muito importante. Aí a minha aluna, a Giane, falou pra mim, não, Valesco, o meu público-alvo principal são mulheres evangélicas. E são mulheres evangélicas que estão para casar ou recém-casadas. E aí fez todo sentido. Porque ela vai vender só pra pessoas daquela comunidade religiosa, né, daquele evangélico. E vai vender só pra quem é recém-casado ou tá casando. Ou seja, a aliança Mesa Posta fez todo sentido. Aí eu entendi, falei, não, então tá tudo certo. Agora, quem não é desse nicho, não vai comprar dela. Mas ela não tá preocupada, porque ela sabe pra quem ela quer vender. Você entende como é perigoso quando você usa uma conotação religiosa no negócio? A história da Sodie e Bolos é linda. A história deles é linda. E tem que ter uma história. Tem que ter uma história. Vini ensina. Vini ensina já tá ótimo, Vini. Vini ensina já tá perfeito. Dá só pra gente dar uma lapidada, viu? Vamos lá. Buscar imparcialidade. É, você busca imparcialidade quando você tem, né, quer abranger mais. Mas, por exemplo, no caso da Jeanne, a aliança Mesa Posta fez todo sentido. Ela vai vender só pra evangélicas ou pro maior público evangélico. Ela vai vender pra recém-casadas e mulheres que estão pra casar. Então, a aliança teve tudo a ver. Tudo a ver, tudo a ver. E foi muito bom. Foi muito bacana. Olá, Mesa Chique. Chegou, Mesa Chique. Eu falei de você. Daqui a pouco você volta. Tá? E eu não sei se eu falei de você, mas eu acho que eu vi um Mesa Chique dentro do Telegram. Então, se não foi você que me mandou mensagem no Telegram, provavelmente tem mais Mesa Chique aí. Tá bom? Depois você ouve o que eu falei de você. E foi bom, viu? Foi bom. Vamos lá pra logo. Tá? Eu não consigo analisar o nome de cada um. Tá bom? Não tem como. Mas com todas as informações que eu te passei, você consegue fazer aí um levantamento. Bela Mesa tem um monte, viu? Bela Mesa tem um monte. Com dois L's, com L só, com underline, com ponto. Bela Mesa já tá bem, bem, bem usado. Bom, vamos fazer o seguinte. Já tem um tempão, né? Vamos deixar a logo, a logo, pra segunda-feira? E aí a gente continua fazendo análise de nome? O que vocês acham? Quem topa? Quem topa falar de logo na segunda e a gente continua no nome hoje? Eu quero que você coloque aí. Quem topa? Pode falar. Quem topa? E aí eu vou fazendo análise de nome aqui. Quem que topa? Quero respostas, hein? Topa? Eu faço análise de vocês aqui. E aí E aí